Fala pessoal, o programa Tá Ligado está começando e hoje nós vamos falar de uma arte que envolve o mundo dos cinemas, séries, clipes e até mesmo das novelas. E olha que esses detalhes fazem toda a diferença quando nós falamos em figurino. Então não sai daí, o programa Tá Ligado está só começando. Roda a vinheta. Quando se fala em filmes e séries, o figurino faz toda a diferença. Afinal, se o filme se passa em 1800, o figurino são ternos e vestidos da época. Já falando do futuro, o que seria? Ou entrando no universo fictício, como o caso de Wakanda, nós temos uma riqueza em produções e estampas. E tudo isso é pensado pelo profissional de figurino. E a nossa convidada de hoje para falar mais sobre esse assunto é a Thaís Blanco, que é figurinista. Thaís, tudo bom? Tudo bem, Luan, e você? Bem. Vamos iniciar falando já para o pessoal de casa que fazer figurino, trabalhar nessa área, não é só montar um look e entregar para o ator, não, né? Com certeza, é um trabalho técnico, acima de tudo, e acontece em diálogo com outras equipes, produção, direção, equipe de arte, para entregar esse resultado que vocês veem depois na tela. E quando você recebe um roteiro, já vem todo descrito, as características de um personagem, porque cada pessoa tem um jeito de se vestir diferente e se influencia muito no dia a dia. Sim, com relação aos roteiros, o figurino trabalha em dois aspectos principais, né? Um é um da narrativa e o outro é de personagem. Então, quando existe algum elemento de figurino que vai aparecer na tela como um elemento narrativo direto, ou seja, uma peça que faz diferença na trama, geralmente essas peças costumam estar descritas no roteiro, é uma bússola, que na verdade é um acessório, né? Mas às vezes um paletó de uma cor específica, então isso costuma vir no roteiro, mas às vezes a gente recebe, né? Como figurinista, o roteiro só com a escaleta de personagem, que é o descritivo das características emocionais, o estilo, o ambiente em que essa personagem circula, e aí com base nessas informações é feita a pesquisa de figurino para apresentar uma proposta. Além dessa questão que você falou aí do roteiro, existe também uma escala de cores que tem que ser seguida de acordo com o filme, ou vocês ficam livres para poder trabalhar? Não, geralmente existe essa escala de cores. O processo basicamente funciona dessa forma. Primeiro é feita uma reunião com o diretor ou diretora, recebe-se o roteiro, esse roteiro é decupado, ou seja, é descrito ali, né? A gente identifica onde é que vão os figurinos, quantos são, para que servem. Depois vem a reunião com o diretor ou diretora de arte, e aí com essas diretrizes de arte, que são as cores, como esse figurino se encaixa no cenário, na narrativa como um todo, é que essas informações se juntam para criar as propostas de figurino. Então sempre tem algum aspecto de informação ligado às outras equipes. No universo dos cinemas, das séries, das novelas, existem várias categorias, vários estilos, o drama, o terror, o suspense. Existe uma que é mais difícil de se trabalhar quando a gente fala em figurino? Bom, tudo depende de dois fatores, orçamento e proposta do filme. Então, muitas vezes pode ser mais difícil desenvolver um figurino inteiro simbólico, criar um universo que não existe, porque isso demanda uma conexão e um diálogo bem mais próximo entre essas equipes envolvidas para criar um universo que não existe ainda. E muitas vezes, por conta das condições de produção, os filmes de época também costumam ser mais complexos, porque aí eles envolvem pesquisa histórica, fidelidade a um determinado momento, principalmente se for algum filme baseado em fatos reais, que aí essa pesquisa precisa ser bem detalhada para que não exista nenhum anacronismo, algo que está fora do lugar, que não deveria estar ali. Um exemplo clássico, recente, que virou meme, é aquele copo do Starbucks, lá no Game of Thrones, que é um universo imaginado, mas se passaria em outra época e tem lá o copo que apareceu, que é uma questão de produção, que acabou acontecendo essa falha, mas isso também pode acontecer no figurino, né? Um objeto que ainda não tinha sido inventado, um acessório que não existia ainda, então esse trabalho é mais minucioso, não que os outros não sejam. Mas sempre tem aquela pessoa que está meio atenta para justamente ficar apontando, né? Então, por isso que tem que ter todo esse cuidado que você falou. Quando a gente fala de orçamento, o orçamento vai influenciar diretamente no trabalho de vocês, né? Sim, o orçamento influencia muito, mas também é uma das habilidades requisitadas hoje em dia, principalmente a gente falando em cinema nacional e envolvendo editais, em que a gente ainda tem um longo caminho a percorrer, né? Com relação ao orçamento e fomento, é necessária essa capacidade de adaptação, porque muitas vezes você realmente não vai conseguir construir o figurino do zero, confeccionando e desenhando tudo, às vezes você precisa adaptar peças que já existem, então esse jogo de cintura com relação ao orçamento também é determinante, mas ele também impacta em todas as outras produções. Agora a gente viajando no tempo, nós temos aí o filme Enola Holmes, que ele passou, se passou em 1884, então tinha um figurino todo específico, todo trabalhado com essa produção, e além disso tinha que ser algo que as atrezas conseguissem lutar com mais facilidade. Então tem que ter um trabalho específico, e como é que funciona esse trabalho histórico de pesquisa para um figurinista? Bom, no caso do filme Enola Holmes, a gente poderia caracterizar o figurino desse filme como pararealista, porque é um filme de ficção e que tem muita aventura, né? Então, como ele não tinha uma função exatamente documental, a ambientação desse filme, ela foi utilizada como inspiração para o figurino, então existe um trabalho de pesquisa histórica, para não ter esse anacronismo que a gente comentou, só que existe uma liberdade um pouco maior também com relação à escolha de tecidos, cores, então o que importa, em especial nesse filme, por exemplo, é a trama, e não necessariamente apenas a época e o registro mais fiel possível, né, o que fosse um registro documental, uma reprodução do tempo em que o filme se passa. Então ele é pararealista por conta dessas questões, mas aí com relação às cenas de luta também, a gente tem além dessa questão narrativa, o ponto principal que é a ergonomia, né? Precisa ser confortável, essas roupas elas precisam ser funcionais, porque as pessoas vão se movimentar, e aí entra também o trabalho do figurinista junto com os atores, porque eles já vão receber o figurino pronto, não necessariamente os atores vão participar do desenvolvimento do figurino, mas esse figurino não pode impedir que o trabalho do ator seja desenvolvido com excelência. Então também tem mais esse fator. Nós, sempre que nós assistimos a algum filme de época, a gente vê que a composição das cores são bem diferentes desses filmes mais modernos ou que se passam nos dias atuais, né? E tem que se ver que também na época a paleta de cores era bem diferente, né? Por exemplo, no Hola Holmes, nós vemos aí a questão dos ternos, dos vestidos também, eles seguem sempre o mesmo padrão, né? Sim, é que também, né, no caso desses filmes, quando a gente fala do século XIX, fala em comecinho do século XX, principalmente filmes que vão tratar de períodos de guerra, existia toda essa questão da limitação de produção dos tecidos, tem que se considerar a moda vigente na época também, mas quando a gente fala de períodos de guerra em específico, que a gente avança um pouquinho mais, mas essa questão de racionamento, ela também traz para a vestimenta essas características, né, de um mar mais austero, então existem vários fatores e os filmes de época costumam ser mais neutros nesse sentido, né, por conta também dos códigos de vestimenta serem mais sóbrios, mas se a gente pega, por exemplo, o filme Maria Antonieta, que é um filme ainda mais antigo, no sentido, né, da época em que ele se passa, todas as cores são super vibrantes, então a gente tem aí de novo esse aspecto para realista, né, que naquela época já tinha uma outra percepção do que seria essa realeza, e isso é trazido para o filme de uma forma ainda mais exagerada, então tem sim esse fator da moda e da paleta de cores ser restrita, mas vai da proposta também de cada narrativa, na hora de representar essa época, né. A gente vê que nos filmes mais antigos os vestidos são luxuosos, são muito trabalhados, e isso acaba dando uma dificuldade para quem trabalha com o figurinismo, ou não? Vocês já têm uma composição, algum lugar que vocês conseguem trazer essas referências? Bom, esses figurinos de época, principalmente se a gente falar, né, do século XVI, XVII, esses vestidos, como você falou, eles geralmente vão ser mais trabalhosos, porque eles custam mais, e eles precisam para que se tenha, né, uma reprodução adequada, como nessa época as roupas eram feitas à mão, você tinha também uma facilidade maior para inserir esses detalhes, Então, como é um figurino mais detalhado, que segue também os padrões de uma determinada época, ele geralmente costuma ser mais complexo, mas, principalmente em São Paulo, no Rio de Janeiro, falando em termos de Brasil, né, existem também lugares onde esses acervos já ficam disponíveis, às vezes, para uma produção de época, é possível locar um figurino já feito, com essas características históricas, para que não se produza do zero, então, o trabalho do figurinista não é só desenvolver e criar, mas também editar esse material conforme ele esteja disponível, lembrando que quanto mais antigo, mais difícil encontrar, mais pesquisa histórica exige, então, com certeza, é uma das áreas do figurino que demanda mais dedicação. Agora, saindo do passado e indo lá para o futuro, como é que é pensar algo que ainda não existe, imaginar como é que vai ser o futuro e conseguir trazer isso para o filme? Nós temos aí um exemplo de Volta para o Futuro, eles viajaram um pouquinho no que seria aí o ano 2000, 2020, e que não se encaixa na realidade. E para vocês, como é que é fazer essa pesquisa ou pensar no futuro? É um exercício de criatividade, um exercício que, dependendo da narrativa e da proposta do diretor, também tem todo um estudo sociológico envolvido, então, tudo depende da proposta. E aí, no caso do De Volta para o Futuro, o que é muito interessante, hoje, a gente já tendo passado da época que eles visitam e vendo como é diferente, é que a visão de mundo que a gente tem, no momento em que a gente escreve uma história, ou vai desenvolver um figurino, ela também está ligada diretamente ao que a gente tem de recurso agora. Então, imaginar esse futuro também vai trazer para nós alguns aspectos que não conseguem se desconectar nem do passado, nem do nosso presente. Então, acaba sendo uma interpretação e uma visão de acordo com a ótica de alguém. Porque, no fim, muitos filmes, às vezes, até acertam muito dessas projeções, a gente vê que eles batem certinho, mas é mais um exercício mesmo de tentar imaginar, a partir do presente, como é que esse futuro acontece. Isso, nesse caso do De Volta para o Futuro, que se passa num futuro próximo relativamente, e que também a ambientação é a mesma. Seria a mesma cidade anos depois. Não é um mundo imaginado, algo completamente fora do contexto em que eles viviam. Quando a gente fala de figurinos, é uma área muito complexa, então tem muita coisa para a gente poder conversar. Mas, Thais, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para continuar falando mais sobre esse assunto. Pessoal, não saia daí. Olá, pessoal, estamos de volta e vamos seguir falando de figurinos. Estou com a Thais Blanco, ela que é figurinista. E, Thais, agora vamos viajar para o universo de Wakanda, que ganhou prêmios também por causa do figurino. E é um figurino cheio de cores, que representa muito a região onde se passa o filme, né? Isso, esse exemplo é ótimo. A figurinista Ruth Carter, ela ganhou o prêmio de figurino porque foi um trabalho realmente excepcional. E um pouco diferente do que a gente estava conversando sobre o De Volta para o Futuro, que tem esse futuro no mesmo ambiente, no caso de Wakanda, a gente está falando sobre um tempo contemporâneo, mas um lugar mágico que se desloca do espaço, se ele é escondido dentro desse contexto em que o filme se passa. Então, para desenvolver esse universo de Wakanda, muitas referências têm a ver com um conceito que se chama afrofuturismo, que é imaginar como seria esse desenvolvimento tecnológico, uma visão utópica de futuro a partir dessa perspectiva negra. E trazendo, então, esses elementos que são históricos, tem muitos elementos no figurino que são referências a trajes tradicionais, tanto de tribos como povos africanos. E aí, juntando a tecnologia a essa tradição e a essa perspectiva, como seria essa sociedade mais desenvolvida, super tecnológica, e com essa herança tradicional tão rica. E aí, esse trabalho, que também como exemplo, né, desse conceito de afrofuturismo, é uma obra contemporânea maravilhosa. E a gente já tem outras obras, tanto na música e no cinema, né, que tratam desse tema. Mas é um filme com um figurino simbólico, porque existe essa criação de um novo universo, de uma população que, em tese, não existe, mas que também traz muitos elementos da realidade. Tá vendo? Então, a gente tem essa divisão do realismo para realismo e simbólico, e às vezes elas se misturam também. E esse filme trouxe uma riqueza em cores e estampas, né, que chamam muita atenção. Exato, e muitas delas com simbolismo muito forte. Então, eu acredito que, além da contribuição estética desse figurino, é muito interessante ver um filme de projeção tão grande, trazendo esses elementos de inspiração real de culturas não hegemônicas, né, de várias tribos africanas e de uma história que teve esse destaque todo agora no cinema, né? E aí entra a pergunta que você fez também com relação aos super-heróis, né, porque é um filme com uma projeção muito grande. Então, existe essa adaptação, né, para esse universo também, dos quadrinhos, desse público. E falando de heróis, quando você tem que pensar em um herói, pensar um pouquinho fora da casinha, já se recebe, os figurinistas já recebem um desenho, um esbuço de como ele seria? Como é que funciona esse trabalhar? Porque é algo muito específico de quem criou a história, né? Sim. Bom, eu nunca fiz um figurino de super-herói, mas com base no estudo, né, o que eu posso dizer é o seguinte, quando são super-heróis que já existem, baseados em quadrinhos famosos, o que acontece é uma reedição da imagem dessas personagens para que a linguagem desse figurino, essa super-vestimenta, né, se transforme em algo que esteja de acordo com a visão da época ou com o parâmetro que a gente tem hoje, né? A mesma roupa não vai ser usada no Homem-Aranha gravado no começo dos anos 2000 e um que será feito daqui 20 anos. Mesmo que a estrutura seja a mesma, a tecnologia dos tecidos evolui, e isso também transparece para a tela. E aí, esse trabalho de adaptação é como se fosse uma releitura mesmo, como tirar algo do papel e trazer para a tela. Agora, na hora de desenvolver um personagem super-herói do zero, existe um contato muito próximo com o diretor, porque provavelmente será o protagonista, e aí esse é um daqueles casos em que a narrativa descreve o figurino. Muito provavelmente o figurinista já recebe, ele usa uma capa assim, um emblema assim, e aí dentro do processo de desenvolvimento, o figurinista vai contribuindo dizendo o que é possível ou não fazer para viabilizar esse super-herói. Thaís, a gente entrando agora no universo que ele não existe, que é bem fantasioso. Por exemplo, nós temos o filme Jogos Vorazes, até a parte que se passa nos distritos, tudo normal. Uma vestimenta tradicional, a gente vê que, por exemplo, cada distrito tem uma vestimenta que vai de acordo com a função que eles trabalham, porém a hora que eles chegam na capital é algo totalmente fantasiado. Tem pessoas com roupa toda amarela, toda rosa, os cabelos são extravagantes, os acessórios são bem diferentes, e como é que é criar algo tipo do zero, que não sei se existe uma base ou não, mas que é um universo fantasioso mesmo, que é cheio do glamour e que vai fugir bem da casinha? Bom, nesse caso, penso que nada é criado exatamente do zero, vai ser uma nova proposta, mas mesmo que seja do zero, vai envolver trabalho de pesquisa, de referências, e aí no caso dos Jogos Vorazes, ao contrário do que a gente estava falando sobre Wakanda, que a gente fala de uma visão utópica, que vem desse afrofuturismo que está ali estampada no filme, no caso dos Jogos Vorazes é uma realidade distópica, então nos distritos essa realidade ela é bem mais pobre, tem as dificuldades, os tons dessas vestimentas também são mais neutros, e aí entra essa escolha estética de mostrar uma escassez através dos figurinos, porque não tem, os distritos em tese são um lugar que é desprovido dessa fartura que existe na capital, então, essa escolha desses tons também vai entrar como estratégia também, não só para criar um novo mundo, mas para mostrar o contraste entre esses dois lugares, e aí como a gente conversou sobre a questão das cores antes, nos filmes de época, também existe essa impressão, né, de que um ambiente mais escasso não vai ter tanta riqueza de tecidos, então a capital é representada com esse exagero, então são essas referências, qual que é o ponto de partida, vai entrar também sempre essa questão de quem são as personagens, a personalidade delas, o que elas fazem, o que elas se propõem na trama, então é um processo bem complexo, mas para criar esses universos simbólicos, sempre existe também algum tipo de pesquisa por trás, a gente pode ver um exemplo maravilhoso para isso é a saga Star Wars, que é um universo criado do zero, mas que tem muitas referências de culturas diferentes, de outros tipos de vestimenta históricas, e isso tudo foi adaptado, são inspirações para criar algo novo que nunca se tinha visto antes, então acho que o processo é mais ou menos por aí também. E no final, na hora que se encerra toda essa produção, toda essa gravação, o que acontece com os figurinos? Bom, aí depende muito da estrutura na qual esse filme está sendo gravado, se for uma produtora grande com acervo próprio, vamos dar um exemplo, um lugar onde se produzam novelas, geralmente existe um acervo na emissora onde esses figurinos ficam guardados e catalogados para usos futuros. Se há uma produção de orçamento menor, geralmente os figurinos até sendo boa parte alugados ou cedidos, eles são devolvidos ou destinados para acervos das próprias figurinistas, às vezes também para a doação, então depende muito do tipo de filme, do tipo de produção, às vezes se é um filme também de grande alcance, muitos desses figurinos ficam armazenados pela própria produtora que depois leiloa ou expõe em museus, então não só em museus, mas em exposições voltadas para os fãs, então depende muito mesmo de cada estrutura, cada produtor. A gente falou dos estilos de filmes no bloco anterior e eu queria saber se esses filmes mais voltados para a ação ou até o terror que tem a parte de sangue, tiros, existe um trabalho específico ou um tecido, um material específico que vocês têm que utilizar para isso? Porque às vezes a gente vê nos bastidores que espirra algum produto ou um sangue artificial e isso acaba danificando a roupa também, né? E como é que faz esse continuismo depois? Exatamente, então quando o sangue é parte do efeito prático, é muito importante ter esses figurinos em duplicidade, porque acontece num imprevisto, é possível trocar sem atrasar o cronograma de filmagens, então tudo isso também é conversado com antecedência, tanto com a equipe de efeitos práticos, efeitos especiais, como com a própria produção e direção, então se tiver ação e tiver sangue de mentira, mas sendo filmada de verdade, o papel do figurinista é garantir que essa continuidade depois também aconteça, não existe um tecido específico, mas no caso de produções menores, se você tem um figurino que foi alugado, principalmente por uma produção de época que aconteceu comigo, é um figurino alugado que vai ter sangue nele, aí a gente precisa devolver isso depois e garantir que esse figurino esteja higienizado, aí precisa ser conversado com a equipe de efeitos, qual é o material desse sangue, quais são os ingredientes, então entre o baixo orçamento e o orçamento mais alto, todas as alternativas tem que ser consideradas, né? Você falou, você já participou de várias produções e na sua carreira, qual foi a mais desafiadora entrando nessa área do figurino? Bom, entrando na área do figurino, a mais desafiadora sem dúvida foi ter participado de um curta-metragem de época que se passava em 1930, o nome do filme é Green Study, da diretora Selina Becker, foi produzido com patrocínio do Promic, da lei de incentivo aqui da cidade, foi um dos meus primeiros trabalhos assinando o figurino e já de cara eram figurinos de época e tinham cenas de ação e bastante sangue com efeito prático, então no contexto da produção em Londrina na época foi muito desafiador fazer essa pesquisa histórica, né? Desconstruir essa visão do que seriam os figurinos realistas versus os para-realistas, né? Baseados em cores e outros elementos que não são históricos e com esse contexto de produção com orçamento mais limitado também, né? Então, esse é um dos mais desafiadores e outro que eu destacaria com certeza é o último antes da pandemia que foi o longa-metragem Passagem Secreta da Quinopos foi um longa-metragem também todo gravado em Londrina de ficção científica e aventura e o resto é spoiler mas foi lançado esse ano e também foi um trabalho não só desafiador mas muito interessante de fazer para trazer essa visão do que seria nessa realidade fictícia. E para quem quer entrar nessa área de figurinos qual que é o primeiro passo para conseguir ter um sucesso ou conseguir atuar nessa área? Bom, o primeiro passo eu diria que é se envolver com a área é buscar maneiras de estudar a respeito ter conhecimento dentro dessas áreas que a gente conversou que são áreas técnicas muitos figurinistas como a formação em design de moda ela é recente muitos figurinistas começaram sem ter esse respaldo e aprenderam na prática mas hoje em dia para quem tem interesse investir em um curso em que você possa estudar a história da indumentária processos tecidos é uma alternativa interessante e buscar entender onde é que estão essas produtoras na sua cidade quem produz filmes e tentar às vezes na prática também já se envolver com a área porque tem muitas coisas que acontecem no dia a dia e que é a vivência que traz então eu acho que o primeiro passo é tentar realmente conhecer mais da área no sentido local e entender como se especializar um pouco mais nisso e para o pessoal que está em casa que está nos acompanhando que é fã de filmes fã de séries ou gosta de clipes é bom também prestar bastante atenção nos figurinos porque eles trazem grandes histórias por trás também né exatamente às vezes aspectos que estão ali escondidos que podem auxiliar até na compreensão da história mesmo né então agora acho que toda vez que você assistir um filme esse também é o meu pedido e de todos os figurinistas preste atenção no figurino porque tem muito trabalho envolvido e é sempre com certeza tudo feito com muito carinho e dedicação técnica para levar o melhor resultado para a tela Thaís muito obrigado pela entrevista e já fica o convite aberto para você voltar e participar mais vezes com a gente aqui eu que agradeço Luan até já até mais tchau 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 e pessoal nós vamos ficando por aqui semana que vem eu estou de volta até lá por onde eu começo que a minha mãe me deu o nome Enola Enola de trás pra frente é sozinha em inglês mesmo assim estávamos sempre juntos e era maravilhosa ela era tudo pra mim o que leva a segunda coisa dizer para vocês há uma semana eu acordei mamãe e minha mãe tinha desaparecido e não voltou mais eu vim aqui para buscar meus irmãos Mycroft e Sherlock sim Sherlock Holmes o famoso detetive meu irmão genial ele responde tudo Enola onde estão o chapéu e as luvas eu tenho chapéu mas com essa cabeça e eu não tenho luvas meu Deus uma mulher selvagem criou uma criança selvagem vamos torná-la aceitável para a sociedade ela parece inteligente pode seguir por dois caminhos Enola o seu ou o caminho que os outros escolhem por você está na hora de achar a mamãe a busca começa